Música Jesus Cristo, o santuário da presença de Deus, que sempre teve suas portas abertas para que os santos se refugiassem nele. Como segunda pessoa da trindade, durante todo o tempo. Prometido no Proto-Evangelho em Gênesis 3,15. Prometido no acordo que Deus fez com Abraão, descendente inclusive. Prometido na caminhada dos juízes. Prometido da forma como Moisés conduziu o povo para a terra prometida, para a Canaã, a Canaã do descanso. O Jesus prometido nos fatos da história. Ele sempre esteve lá. Ele sempre esteve com eles. Quer saber a melhor forma de consolo? Olhar para trás. Nossa caminhada cristã não começa agora. E nossa caminhada cristã não é feita de interrupções. A nossa caminhada cristã pode ter vacilos, pode ter dificuldades, mas ela não é interrompida. Não existe alguém que é salvo, peca, perdeu a salvação. Mas aceita Jesus de novo. Opa, agora estou salvo. Peca, perde de novo a salvação. Mas vive um tempo sem salvação. Pela misericórdia, pretensa misericórdia de Deus, não morre enquanto não morre nos seus pecados, no seu desvio, então não vai para o inferno. E aí vem de novo o senso da fé e aí volta de novo ao seu estado de salvação. Isso é uma ilusão. Isso é uma invenção. E muitas vezes é uma invenção para manter as pessoas cabresteadas dentro de teologias tacanhas, dentro de teologias que impõem sobre os ombros dos seus membros pesos que nem os que pregam carregam. O melhor consolo que o povo de Deus pode ter acerca da presença de Deus, porque o que importa é a presença de Deus e nós vamos estudar logo no terceiro ponto o conceito de presença de Deus. O que importa é que Jesus, o santuário da presença de Deus, sempre esteve com o seu povo. Pedro diz isso. Pedro diz que mesmo quando Jesus não é visto, ele está ali. E aí tem a quantidade de gente